Música Chamo-me Mónica Cunha, sou professora de português há cerca de 10 anos no Instituto Camões de Paris e o Centro Cultural Camões é o instituto que representa a língua portuguesa em todo o mundo. Vou começar por ler o texto uma primeira vez e em seguida irei então lê-lo devagar para que todos possam seguir o ditado. Juntos na luta contra as alterações climáticas As alterações climáticas representam um dos desafios mais graves que o nosso mundo enfrenta hoje. O nosso planeta está a sofrer alterações climáticas importantes. Muitos de nós já presenciaram e sofreram os efeitos das alterações climáticas. A boa notícia é que em Paris, em dezembro de 2015, 195 países, praticamente todo o mundo, celebraram o primeiro acordo global juridicamente vinculativo para lutar contra as alterações climáticas. Na União Europeia e em todo o mundo, governos, empresas e pessoas estão a trabalhar no sentido de combater as suas causas. Todos temos um papel a desempenhar porque as alterações climáticas são um problema global que pode afetar cada um de nós. Todos partilhamos um planeta e as alterações que fazemos num lugar podem afetar outras pessoas muito longe. Podemos dizer que o nosso comportamento deixa uma impressão duradoura como uma pegada. Assim, através das nossas ações e escolhas, cada um de nós pode tomar medidas para deixar pegadas mais pequenas e ajudar a combater as alterações climáticas. Título Juntos na luta contra as alterações climáticas As alterações climáticas As alterações climáticas Representam Um dos desafios mais graves Que o nosso mundo Enfrenta Hoje Ponto O nosso planeta Está a sofrer Alterações climáticas Alterações climáticas Importantes Ponto Muitos de nós Já presenciaram Travessão E sofreram E sofreram Travessão Os efeitos Das alterações climáticas Ponto Final Parágrafo A boa notícia É que Em Paris Vírgula Em dezembro De 2015 Vírgula 195 Países Abre parênteses Praticamente Todo o mundo Fecha parênteses Celebraram O primeiro Acordo Global Juridicamente Vinculativo Para Lutar Contra As Alterações Climáticas Ponto Na União Europeia E Em Todo o mundo Vírgula Governos Vírgula Empresas E Pessoas Estão Estão A Trabalhar No Sentido De Combater As Suas Causas Ponto Todos Temos Um papel A Desempenhar Porque As Alterações Climáticas São Um Problema Global Que pode Afetar Cada Um De Nós Ponto Final Parágrafo Todos Partilhamos Um Planeta E As Alterações Que Fazemos Num Lugar Podem Afetar Outras Pessoas Muito Longe Ponto Podemos Dizer Que O Nosso Comportamento Comportamento Deixa Uma Impressão Duradoura Vírgula Como Uma Pegada Ponto Assim Vírgula Através Das Nossas Ações E Escolhas Vírgula Cada Um De Nós Pode Tomar Medidas Para Deixar Pegadas Mais Pequenas E Ajudar A Combater As Alterações Climáticas Ponto Final Dos Mes Diz Ponto A Vírgula Diz Que chen A Vírgula F Diz Comportamento A Deixar